Fala pessoal, eu sou Gustavo Fofão e tô direto de casa pra te ensinar a música Grande é o Senhor, do Ademar de Campos. Vamos lá? Grande é o Senhor e o digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte Alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas Vidas Confiamos em teu infinito Amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Olha só Não se assusta com os nomes Porque as formas vão ser muito fáceis de fazer E o ritmo também Olha aí Nosso primeiro acorde é o Lá com nona Repara que nele as cordas Si e Mizinha Ficam soltas Agora tem o Ré com nona Que também muita gente conhece Tem a mesma lógica Corda Mizinha solta O próximo é o Mi maior Com baixo em Sol sustenido Fiz ele nessa forma aqui Para facilitar a troca para o próximo Que é esse Olha que som bonito O nome dele é um pouquinho complicado Ele é o Fá sustenido menor Com sétima Décima primeira E baixo em Dó sustenido Mas a forma é só isso aqui mesmo Que é muito parecida Com a do próximo acorde Se você prestar atenção É o Mi maior E agora tem uma sequência de acordes Que leva para o refrão São os últimos que você precisa aprender Vou te passar uma lógica Para pensar neles A gente vai começar pensando Num Si menor Olha só Só que agora A gente vai tirar A pestana dele Liberando a corda Mizinha E vai tocar Esse aqui é o Si menor Com décima primeira Agora essa mesma forma Nós vamos avançar Duas casas para frente Dó sustenido menor A mesma forma A gente vai avançar Uma casa para frente E tirar o dedo 2 Esse é o Ré com sexta e nona E agora a gente vai pegar essa forma E jogar duas casas para frente Só que agora eu toquei a corda Mizona também Esse é o Mi com quinta Nesse acorde só tem as notas Mi e Si Agora eu vou te mostrar O ritmo dessa música O ritmo dela é um padrão Bem conhecido Tanto de versões simplificadas Quanto de arranjos consagrados Que é esse aqui Vamos partir em três partes Para ficar mais fácil aprender Olha só A primeira é Tocar duas para baixo A segunda Duas para cima E para baixo E a terceira Quatro toques alternados Para baixo Para cima Para baixo Para cima O padrão é esse E agora eu vou te ensinar A partir ele Num grupo de dois acordes A lógica é bem simples O primeiro acorde Fica com a primeira parte O segundo Com o resto Com as outras duas Agora você já sabe Praticamente tudo Lembra daquela sequência De acordes que vão subindo Aqui no braço do violão Eles tem um ritmo Diferente também Que é isso aqui Para baixo Para baixo Para baixo Para cima E aí é só ir subindo Até o último acorde Isso vai levar a gente Para o refrão Que vai ter os mesmos ritmos Que eu já te mostrei Bom é isso aí Eu espero que você tenha gostado E se você tiver Com dificuldade de cantar Se o tom não estiver legal Para a sua voz Lembra de usar A ferramenta do capotrache Para você poder navegar Aqui pelo braço Pela escala do instrumento E encontrar um tom agradável Beleza? Não esquece de curtir Compartilhar Falar para todo mundo Que sai um vídeo novo E virar membro do canal Se rolar Beleza? Um enorme abraço E até a próxima Valeu!